O crime manda no viaduto. É só passar alguém falando ao celular para virar alvo dos bandidos. Todos olham ao mesmo tempo. A perseguição à vítima começa na hora. Sem perceber nada, o homem de blusa preta está cercado por sete criminosos. Três são idosos. O senhor de cabelo branco arma o bote. Em um piscar de olhos, o celular roubado está escondido no jornal. Reveja a ação em câmera lenta. Os bandidos estão sempre atentos às pessoas com o celular. Eles tentam uma vez. Duas. E disfarçam quando a vítima escapa. Celular guardado no bolso da calça faz volume e chama a atenção. A tática é sempre a mesma. Um pega e o outro empurra. Os ladrões agem como se quisessem ajudar. O rapaz de camiseta branca é maior que os ladrões. Mas perdeu o celular e nem viu quem levou o aparelho. Um pega e o outro empurra. Um pega e o outro empurra. Um pega e o outro empurra. Obrigado.